Você sabe qual é o segredo para receber de Deus a graça da cura física ou espiritual? Pois é, eu sei e já postei aqui no meu canal do Youtube um vídeo de um momento de oração falando exatamente sobre isso. Corre lá e dá uma conferida. Espero com você. Maternidade sonhos de Deus.